Joias de prata, semi-joias de prata, brilhando, super legal. Boa noite, galera! Pessoal que tá no Chile aí assistindo a gente. Oi, Paula, oi, Fepi. Boa noite pra todo mundo, esperando o pessoal entrar. Tudo bem? Olá, olá, vamos entrando. Vou ensinar, é rapidinho, super fácil de fazer. Como limpar as bijus e as pratas. A internet tá funcionando aí, tá todo mundo vendo? Posso começar? Então vamos lá, vamos lá. Hello! Faz assim, ó. Seguinte, tem aqui separado uns colares e pulseiras de prata. Esse aqui é prata, esse aqui acho que é biju mesmo. Mas mesmo da biju, às vezes ela é banhada em prata ou em zinco, que é um material que também funciona. Hello! Oi pra quem tá chegando. Vamos ensinar a limpar as bijus e as pratas aqui hoje no Gambiar Ninja. Aqui, ó, tenho aqui mais pulseirinhas. Como é que você faz? Eu tenho aqui um rolo de papel alumínio desse de cozinha normal. Pega um pedaço. Super fácil, tá? Enrola a biju nesse papel alumínio de um jeito que entre água. Então você vai colocar... Ela precisa ficar em contato com o papel alumínio, mas não precisa necessariamente ficar isolada da água. Então você enrola a biju no papel alumínio, mais ou menos assim, pra deixar quente a água. Coloca num pote ou numa panela, enfim, alguma coisa que você tem aí. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, mais ou menos. Não precisa ser preciso, né? Eu gosto de gambiarra, que é um negócio que você não precisa ficar fazendo as coisas com precisão. E aí, água quente, fervendo na verdade. Aqui já tem água bem quente, vou colocar aqui no recipiente. Vou mostrar pra vocês. Ai! Olha lá. Sopinha de bijuteria, né? Bonito. Você deixa aqui, rapidinho assim, tipo 3, 4 minutinhos. O que acontece? A prata enferruja, perde o brilho e tal. Quando você coloca ela com bicarbonato de sódio, a ferrugem, a sujeira, toda a parte preta, vai parar no papel alumínio. É o mesmo princípio que eles usam, por exemplo, em navios, que eles chamam de metal de sacrifício. Você pode reparar no casco do navio, às vezes tem um metalzinho soldado no casco do navio. Porque o que acontece? Esse metal que eles colocam, que é o metal de sacrifício, ele vai acabar oxidando mais do que o ferro. Então vai evitar que o ferro enferruje. Funciona pra todas as coisas que enferrugem. Enrola o papel alumínio, mistura com bicarbonato de sódio, coloca na água quente e espera um pouquinho. Fica brilhando. Depois que você tirar do papel alumínio, enxágua, seca direitinho e pronto. É como se tivesse nova a bijuteria, fica super legal. Vou mostrar daqui a pouquinho, tô só esperando dar o tempo aqui pra mostrar como é que fica. Se for dourado, ouro não funciona. Mas funciona super bem você limpar, por exemplo, com um paninho seco e pasta de dente. Dá uma polidinha, depois enxágua, fica um brilho de lindo. Outra dica pra deixar metais brilhosos. É a torneira da cozinha ou do chuveiro, que fica aquelas gotas de água assim. Corta o limão no meio, esfrega o limão no metal da torneira, do chuveiro e limpa depois. Fica novinho, pra impressionar as visitas, deixar a casa tinindo. Vamos ver se tá pronto? Vou pegar aqui um pegador de macarrão, que eu não quero queimar meu dedo. Já cortei o rosto essa semana, não tô afim de queimar o dedo. Tirando da água quente. Vou abrir aqui pra mostrar, hein? Bijuterias limpas como mágica. Olha, o papel alumínio fica todo preto, porque a ferrugem da prata vai parar no alumínio. É muito engraçado. Aqui vou abrir. Pescar a biju aqui. Olha lá. Olha como brilha, que maravilha. Simples e prático. Agora é só enxaguar e secar. E tá limpinho. Gambiarra jóia, né? Olha aí, meninas. Presta atenção, hein? Cinco minutos, todas as pratas brilhando como nunca. Legal? Gostaram da gambiarra? Semana que vem tem mais. Se tiver alguma sugestão, algum comentário, tvnomad.com. Tô esperando vocês. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.